Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui, mini índice no dólar, que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para assistir a playlist exclusiva para inscritos, que está aqui na descrição do vídeo, nosso grupo está na descrição do vídeo, corretoras, plataformas, só correr aí que você tem tudo aí, tá bom? Vou começar aqui com mini índice, mercado consolidado, mercado consolidado no mini índice, temos já os pontos bem definidos aqui, mas temos uma consolidação bem grande aqui nessa região, onde o preço vai trabalhar bastante aqui, ele pode abrir no mesmo ponto que ele finalizou aqui a semana, ou abrir aqui buscando esse topo aqui, busca esse topo e pode ficar trabalhando nessa região aqui, trabalhar acumulado nessa região aqui e andar lateral aqui, ele pode romper logicamente um pouco mais e buscar aqui acima, e voltar para dentro desse range, aí a gente vai observar esse range e esses pontos fora aqui, tá? Esse range e esses pontos fora, acima desse ponto que a gente tenta comprar aqui, e ele pode voltar e ficar dentro do range aqui, tá? O contrário, tá? O mesmo contrário, por quê? Porque a partir desse ponto aqui, ele pode testar até nesse ponto ou até a máxima aqui, voltar a buscar os pontos aqui, e voltar a trabalhar dessa forma, de forma lateral, de forma a andar sem tendência, tá bom? Depois temos, caso rompa forte esses pontos, temos os próximos pontos aqui, e vamos estar atentos aí durante a semana. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui terminou a semana no movimento fraco, né? Um movimento de fraqueza aqui, ele vem bem fraco, só que vem caindo, né? Nesse ponto aqui, o que a gente tem de forma ampla, sem observar as movimentações menores? Um preso pode vir buscar esse ponto, trabalhar aqui nessa região, ou ele trabalha aqui até esse fundo novamente, ou ele trabalha até esse fundo fundo novamente aqui, tá? Dá uma lateralizada aqui, até um pouco abaixo, e venha buscar aqui, trabalhando acima, buscando novamente esse topo, tá? Algo nesse sentido, trabalhando consolidado também nessa região aqui, essa região, com observação para esse ponto principal aqui, ó. Se ele não ultrapassar esse ponto, ele pode, a partir desse ponto, romper fundo aqui e continuar uma tendência de baixa, tá? Ou ele vem, fica mais um pouco consolidado, ou ele dá mais uma continuidade baixa aqui, se não passar esse ponto. A gente vai observar esses pontos aqui, né? Amanhã com vocês, e abordar estratégias aí para estar de acordo com o mercado, como ele abrir, a gente fazer nosso dinheiro de todo dia, tá? Lembrando que o mercado é acíclico, né? Galera pergunta, o mercado está ruim, tá bom? O mercado está excelente, tá, pessoal? Para quem sabe operar, para quem está fazendo, para quem tem estratégia definida, entende o que o mercado está mostrando para a gente, não opera baseado em susto, né? Em notícia, em pânico, em qualquer coisa do tipo, está ganhando bastante dinheiro. Eu só lamento para quem opera notícia, esse é sempre o cara que vai dar dinheiro para todo mundo aí, é sempre o cara que é o mais atrasado aí para viver disso aqui, tá? Infelizmente, tá? Eu já, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, que eu já vivi assim, no começo, no começo a gente acredita em tudo, faz tudo, e não tem resultado nenhum, tá bom? Então a gente faz tudo aí para acelerar o processo de vocês, entra aí no EAD, EAD é www.shakedates.com.br, acompanha o mercado com a gente, aula com o mercado rolando aí, todos os dias a gente vai explicando ponto a ponto, trabalhando junto, tá? Estudando junto e você tiver paciência e você consegue ter uma progressão boa aí no seu conhecimento, seu estudo. Ah, o treinamento online aí é que tinha acabado as vagas, tá pessoal? O reitor aí já providenciou mais vagas aí e é só se inscrever lá no site também, www.shakedates.com.br. O pessoal estava pedindo, pedindo, realmente muita gente se inscreveu e a gente abriu mais vagas aí, vai deixar mais um pouco aí, quem quiser acelera aí e vamos estudar. Eu adiantei os treinamentos para a gente aproveitar esse mercado que tá bom pra caramba. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço e feliz Páscoa aí para vocês e uma excelente semana para todos aí, tá bom? Um abraço, até a próxima. Dedinho, dedinho, ainda estamos juntos, ó, curte e compartilha, ó lá, tá viu? Valeu, galera, beijão, valeu. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.